Vamos então aqui reagir a Corbucci It's, o maior desafio de Portugal, mega francinha. E eu já tinha visto que o homem tinha feito isto, porque ele meteu story no dia que lá foi tentar fazer. E ele vai estar aqui a comer no Ver Sem Pedra, que eu já fui lá tentar e tenho um vídeo onde eu falho miserabilmente. E comi duas francinhas e meia das seis. Houve gente que veio comigo e conseguiu comer três e meia, mas são seis francinhas todas regadas de molho picante, como ao caraças. Boa, espo, há braba, mas é um desafio sem dúvida que só para a Corbucci é que dá. Mais um vídeo de Portugal e dessa vez um dos desafios que mais me marcaram na história. Ver Sem Pedra, um restaurante famoso aqui em Porto, com a francesinha de quase cinco quilos. Que teve algumas versões menores que algumas pessoas conseguiram, mas essa maior até hoje ninguém nunca conseguiu. E hoje eu tenho uma hora para destruir essa francesinha. Eu vou fazer o meu melhor. Beleza? 10 sem pedra, se você não conhece, está na descrição do vídeo. Bora ver o Tocofone! Eu estou indo agora fazer esse desafio da francesinha gigante aqui em Portugal, mas eu preciso falar para vocês que a gente já está em viagem há duas semanas e a experiência está sendo incrível. E uma das coisas que está possibilitando a gente curtir a viagem é que aqui em Portugal não há muitos desafios destes. Porque eu gravei, claro que eu não sou Corbucci, se não é como é lógico, mas eu gravei três ou quatro desafios de comida cá no Porto e esgotou-me logo tudo. Na grande maioria não há muitos desafios de comida aqui. Tem a cena do cachorro gigante, tem a cena francinha gigante, tem a cena do hambúrguer e depois tem o quê? Tem mais nada, não é? Lá fora, tipo nos Estados Unidos, eles têm a costela de barba aqui, o gigante, tem os 5kg de biscuit gigante, mano, tem tudo. Tem que assistir. Então, obrigado a todos os vídeos de todo mundo. A gente veio de bem longe. Já tem tudo, tem tudo, mano. Aqui em Portugal é raro. Há muitos anos, tenho certeza que muitas pessoas estão aqui hoje e me mandaram esse desafio. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês por ter vindo aqui. Eu tentei tirar foto com todo mundo. Anda, Corbucci. Deixa eu dar para aqueles mil fãs. Então, parece que está rolando aí um bolão de quanto tempo que eu vou terminar. Comenta aí, quanto tempo que eu vou comer essa francesinha? Vou conseguir comer? Gente, olha para esta merda, mano. Eu lembro-me de ter isto à minha frente. Eu sei exatamente o que é que ele está a ver. Só que é o Corbucci, não é? Vou levantar da mesa sem nenhum tipo de ajuda dos presentes. As malaguetas, não precisas comer. É por conta da casa. Se eu estiver bem, depois no final vou tentar. Boa sorte e vamos a isso. Chegou a meia francesinha na minha frente. Finalmente vai rolar esse desafio. 5, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. As pimentas é só depois. Boroctoc-Fu. Depois de tantos anos sabendo desse desafio, finalmente estava acontecendo na minha frente. Logo que começou, algumas coisas martelavam na minha cabeça. A cozinha estava lotada e eu não consegui filmar a montagem da francesinha. Isso foi um erro da minha parte porque agora eu não fazia ideia do peso total. Ela poderia ter 5, 6, 7 ou até mais quilos Em 2022, um restaurante português em Brasília Fez uma francesinha gigante pra mim E era muito diferente dessa Tinha muito mais molho e bem menos carne Eu tinha ficado com essa imagem na minha cabeça E eu tinha certeza que esse desafio seria moleza Errei de novo Na hora que eu comecei a cortar e comer a francesinha Eu olhei o que tinha no meio Tinha filé de frango, filé de carne bovina, salsichas E outros tipos de carne que eu nem sei Tudo Tudo com muito queijo e sem molho O molho vinha à parte A francesinha era blocada, densa É blocada, pois é, é fudido Não acho que parece uma francesinha, mano Claro, mano, não acho que o chumabe é que come Confesso que foi um choque de realidade na minha cabeça Que não estava preparada Isso aqui não vai ser fácil não, eu pensei Pelo contrário, isso aqui vai ser brutal Tô lascado Então vocês vão notar que eu não falei absolutamente nada Durante o desafio No momento que eu percebi o tamanho da encrenca que eu arrumei Eu arregacei as mangas pra trabalhar O homem é um animal, cara Como é que ele chega ali e vê aquele bloco de comida Vê, tipo, tão fudido, não vou conseguir comer isto E diz Calou Aqui quem trabalha sou eu, mano É pra olhar pra esta merda É pra derreter Só me levanto daqui com a puta A zero Mano, foda-se É que eu fui com essa mentalidade Só que isso acaba rápido, reis Vocês vão comer esta francesinha Vão lá, tipo Ah, claro, de certeza é que um dia que eu estivarei cheio de fome Com uma francesinha Chegam lá Começam a dar uma garfada Duas garfadas Três garfadas A vontade passa rápido Pior em que eu adoro francesinha Porque na verdade Eu não tinha me preparado pra um desafio tão difícil Eu não fiz o jejum completo Porque eu comi próximo ao horário de almoço E não tinha feito dilatações intensas do estômago Mas não era impossível Só seria mais difícil Como se uma francesinha entupida de carne desse tamanho Já não fosse o suficiente Então essa coisa que foi um dos desafios mais fudidos que a Orbitos já fez Ali por volta dos 10 minutos Eu tava chegando mais ou menos Na metade da francesinha E eu tava preocupado Já tava me sentindo cheio A comida tava pesada no estômago Porque era muita carne A velocidade já tinha caído muito E pra eu terminar esse desafio Eu ia precisar de muito tempo ainda Eu pensava que se eu conseguir completar Seria próximo de uma hora Que é o tempo limite do desafio Eu acabei dividindo a francesinha em 3 partes Eu tava na segunda me perguntando Como eu ia conseguir colocar a próxima lapa de pedaço dentro do estômago Se na segunda já tava difícil Presta atenção que a partir de agora a velocidade caiu muito A mandíbula tava cansada e o estômago tava pesado Mas aqui é pano Quer dizer, chegar aqui já é meio que impossível Já que eu não tive quatro francinhas Em 19 minutos Só que depois aquilo vai e tudo estoura Não vai Fui pro terceiro e último pedaço E agora vocês conseguem ver bem o recheio Olha o tanto de camadas de carne e queijo Animal Um desafio desafiador Como diria o Corbucci Estar no último pedaço me motivava Eu só queria acabar logo esse desafio Eu devia ter metido mais no olho Mas eu também não queria estar a adicionar mais merda Eu tava no meu limite Mas eu pensava que boa parte desse sofrimento Foi culpa minha por não ter me preparado de verdade Então eu não podia reclamar Eu nem esqueci se já alguém conseguiu fazer esse desafio Os 29 minutos Vemos assim ela dizia que tava todo fodido Que não contou que fosse assim É rilíquio Nem falar mais eu conseguia direito Eu tava focado na tarefa De pouco em pouco E nesse momento o pessoal do restaurante Gentilmente me trouxe um pudim gigante Eu adoro pudim Mas nas condições atuais Eu nem olhei pra ele Riso Eu tento não mostrar pra quem tá assistindo Todas essas dificuldades que eu passei durante o desafio Mas dessa vez eu achei interessante mostrar Que eu tive que passar Porque eu acabei subestimando esse desafio E que belo desafio hein Não sei direito qual o peso total do lanche Mas eu não ficaria surpreso se ele tivesse passado de 6 quilos Poucas vezes eu cheguei tão próximo do limite Obrigado Vercing Pedra E obrigado pessoal do povo Com a ver foda-se foi um dos desafios mais difíceis da vida dele Valeu Tá a ser que poucas vezes chegou tão próximo do limite Pois E depois um gajo queira aqui Achar como de caralho Vai lá fazer prancinha Não vai mano Achar como de caralho Chegando a rir 42 e 29 42 e 29 Mano que raio Ou não Galera obrigado aí pela presença de todo mundo Foda-se Esse aqui é no meu comerão Então é isso galera Desafio do Vercing Pedra aqui da Francesia Gigante 250 euros o prêmio 42 minutos e 29 segundos Caraca foi muito difícil É isso aí galera Foi muito difícil mas mano Crazy Foi muito difícil mas crazy O homem comeu tudo mano E é o que é mano Olha o dele Mano Mano que anda corbechizão Mano sim senhor É isso aí E aí Mais quem veio